Olá, amantes criativas, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo. E nesse vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês, fazer um vídeo respondendo a um pedido que me fizeram de que foi como é que eu planejo o meu dia, a minha semana, essas coisas. Então eu vou dividir essa resposta em vários pedacinhos, porque tem uma diferença entre como eu faço planejamento diário, como eu faço meu planejamento semanal, mensal e por aí vai, tá? E hoje eu vou começar com o diário. Vou mostrar para vocês qual é a minha rotina de planejamento dentro do Notion, porque é lá que eu faço a parte de planejamento, né? Quem já viu outros vídeos aqui no canal sabe que eu uso o Notion e o Obsidian, e o Obsidian eu uso basicamente para fazer anotação, para gerenciar conhecimento, mas eu não necessariamente faço gerenciamento de projetos, tarefas lá dentro. Então eu vou mostrar para vocês aqui o Notion. E em vez de mostrar para vocês a minha tela do Notion, eu tirei um print, porque mais ou menos encaixa dentro de uma telinha, dentro de um print, o que eu faço no Notion, e também porque é um pouco delicado, porque às vezes tem algumas informações que eu não quero exatamente compartilhar, e eu tirando um print eu consigo borrar com mais facilidade e mostrar para vocês só as seções e como é que elas estão funcionando, como é que eu conecto todas as coisas ali, tá? Então vamos lá. Esse aqui é o... Não tinha que ser um template, mas é a minha página de gerenciamento diário dentro do Notion. Como é que ela funciona? Vocês têm acesso a vários dos meus templates, e tem um link aqui na descrição para vocês acessarem, né? Os que você ainda não baixou. Vocês têm acesso a vários deles. Alguns deles eu criei, disponibilizei gratuito, que é o link que vocês têm aqui embaixo. Outros são vendidos. Outros são pessoais. Mas eu criei para mim mesmo, porque faz sentido para o jeito como eu faço as minhas coisas e tal. E aí o que acontece é, você tem que gerenciar um monte de coisa na sua vida. E eu gosto de ter as coisas bonitinhas, separadinhas. Então eu tenho para gerenciar a minha saúde. E aí eu tenho que fazer o meu acompanhamento nutricional, o meu acompanhamento de peso, de exames, quando eu fizer exames e coisa do tipo. Eu tenho que fazer o meu acompanhamento financeiro também. Então eu tenho que fazer o acompanhamento dos meus gastos, das minhas receitas, os planejamentos de coisas que eu quero comprar. Enfim, tem todo esse planejamento financeiro. E aí tem planejamento aqui de conteúdo para vocês no Instagram, no YouTube, em outras plataformas. Tem planejamento do meu trabalho como professora, porque eu dou aula. Então tem várias áreas diferentes que eu tenho que gerenciar. E uma coisa que eu defendo, e já fiz vídeo mostrando isso, é que não vale a pena você criar um mega ultra dashboard para todas as coisas da sua vida. Então eu separo tudo bonitinho. Só que tem um problema em você separar tudo, cada um na sua caixinha, é que eventualmente você vai precisar ir movendo de uma caixinha para outra, para gerenciar as finanças, depois para gerenciar a saúde, depois para gerenciar a produtividade, por aí vai. O que eu fiz foi perceber que é o seguinte. Tá, vamos lá. O exemplo do meu gerenciamento de saúde, de bem-estar, de saúde física. Eu tenho esse acompanhamento nutricional, onde eu tenho a minha rotina alimentar, que é uma coisa que funciona para mim, é um método que funciona para mim, é fazer esse acompanhamento e anotar. Ah, hoje eu comi tal, tal e tal coisa. Ou então eu estou planejando, a alimentação de amanhã vai ser essa, no café da manhã, isso no jantar. Então eu tenho as coisas registradas e aí eu posso ali acompanhar, tá? Tem gente para quem isso não funciona, ficar anotando isso. É interessante até. Para mim funciona manter a ordem. Então, isso é uma coisa que eu faço. Periodicamente, semanalmente, na verdade, eu faço pesagem. Eu vou na balança, me peso. Periodicamente, em questão de, assim, alguns meses, ou dependendo da necessidade que os meus médicos, nutricionistas e especialistas solicitam, tenho que fazer exames. E aí eu tenho tudo isso para ser gerenciado. Então, eu não preciso do dashboard de saúde sendo acessado todo dia. O que é que eu preciso? Eu preciso daquele diário alimentar. E é isso. É isso que eu acesso diariamente. Para o meu financeiro, eu não preciso ficar olhando o balanço da minha conta todo dia, tá? O que é que eu preciso? Registrar os gastos que eu faço. E talvez alguma receita, se tiver alguma receita extra que eu tenha que registrar, que surgiu naquele dia, eu tenho que ter acesso àquele diário para registrar. Na parte de gerenciamento de produtividade, eu não preciso estar de olho no projeto todo dia. Por quê? Porque eu planejei aquele projeto e botei as tarefas daquele projeto. Eu preciso estar de olho nas tarefas. Semanalmente, ou quinzenalmente, ou quando fizer sentido, aí eu volto para o projeto. Ajusto as tarefas, adiciono, tiro alguma que não for necessária. Então, tem períodos diferentes para você acessar partes diferentes de cada um desses dashboard diferentes. E o que eu fiz nessa página diária foi coletar esses pedaços que eu tinha que usar diariamente. Então, por exemplo, aqui. Vamos passar por ele. Você tem uma área no meu que é para gerenciamento de tarefas. Então, são as tarefas do dia específico. E aí, eu tenho aba para o dia atual, para o próximo dia, no caso amanhã. E tem uma para registro de inbox. Ou seja, surgiu uma tarefa. Vou botar lá, porque aí eu sei que tem que processar essa tarefa depois. Adicionar uma data. Ou no próprio dia mesmo, na minha revisão. Eu sei, eu vou olhar aqui na inbox. Se tem alguma coisa que eu preciso já deixar agendado, eu não posso esperar para o meu planejamento semanal. Se sim, já agendo lá, já boto bonitinho, porque aí fica tudo certo. Se não, eu posso deixar lá quietinho. Eu não preciso ocupar a minha cabeça com aquilo agora, que no planejamento semanal eu vou voltar para aquilo. E vou fazer o agendamento certo e me evita estar nessa sobrecarga. Mas as coisas precisam ser anotadas. Então, ela aparece ali. Então, do meu dashboard de produtividade, é isso só que eu preciso ter. As minhas tarefas. E aí, eu divido entre hoje e amanhã e o inbox, que é a caixa de entrada. Então, surgiram coisas para fazer, elas entram ali. E aí, no final do dia, eu vou nessa inbox e vejo. Tem alguma coisa que eu preciso agendar agora. Por quê? Precisa ser feita urgente, amanhã, é muito importante. Ou seja o que for. Se sim, eu já dou conta disso. Boto a data logo e já deixo quieto. Se não, se é uma coisa que... Ah, é uma tarefa que eu preciso fazer dentro desse projeto. Mas ela não é urgente. Ela vai ser feita só depois de tal, tal outra tarefa. Enfim, eu posso deixar para no meu planejamento semanal fazer isso. E aí, no vídeo de planejamento semanal, eu mostro como é que eu faço esse apanhado do que é que tem que ser processado ou não. Tá? E é isso. Produtividade, eu preciso das minhas tarefas diárias. Se, eventualmente, em um dia específico eu precisar ver... Deixa eu checar como é que está esse projeto. Aí, eu vou no dashboard desse projeto. Não é uma coisa que acontece diariamente. Como eu falei, se você já planejou, as suas tarefas vão estar aparecendo ali pelo filtro do dia. E aí, você vai fazendo elas. Tá? E isso é uma parte de produtividade. Aí, se a gente descer um pouquinho, já vai ter a parte de finanças. No meu dashboard de finanças, ele está bem diferente, na verdade, do que eu disponibilizei para vocês. Porque eu mudei a forma como eu gerencio minhas finanças. Mas, lá tem coisas do tipo o balanço de cada conta, o balanço total, as entradas, as saídas, filtros de mês, tal, tal, tal e tal. Objetivos. Ah, eu estou guardando dinheiro para comprar tal coisa. Ou fazendo investimentos periódicos em tal coisa. Tá? Então, tem tudo isso no dashboard financeiro. Eu não preciso de tudo isso numa base diária. Na base diária, o que é que eu preciso? Registrar os gastos que eu tive naquele dia. Que é para não acumular e depois eu me perder e eu não saber onde é que eu gastei as coisas. Não está registrado lá no Notion. Então, só o que eu tenho aqui é... Eu tenho dois bloquinhos, na verdade. Eu tenho esse bloquinho para registrar isso, né? Que são os meus gastos ou entradas que aconteceram naquele dia específico. E tem um outro que me mostra o quanto eu tenho disponível para aquele dia. Porque eu uso um sistema diferente. Até se vocês estiverem interessados, eu posso explicar. Mas é um negócio que não encaixa aqui nesse vídeo. Mas eu tenho esses dois bloquinhos que é só o que eu preciso saber para esse dia, né? Que é registrar o que é que entrou ou saiu especificamente naquele dia. Para eu manter o fluxo do meu caixa pessoal atualizado. E a informação de, ó, hoje você tem acesso a isso aqui. É isso que você pode gastar. Se você gastar mais do que isso, você sai do seu planejamento. Basicamente é assim que funciona. Aí, dessa vez, eu já tenho mais outro ponto que é a parte de conteúdo. Eu crio conteúdo para vocês. Então, eu tenho ideias. Eu agendo essas ideias e eu digo, ó, vou gravar essa ideia para o dia tal. Eu quero lançar essa ideia no dia tal. Então, eu tenho isso aqui porque eu tenho um certo fluxo de conteúdo aqui. Eu tento... Eu tento não. Eu estou conseguindo postar três conteúdos por semana. E aí, podem ser três shorts. Um vídeo longo e dois shorts. Dois vídeos longos e um short. Três vídeos longos. Três peças de conteúdo que eu monto para vocês aqui. Então, eu tenho que ter isso numa base diária. Apesar de não ser diariamente que eu faço isso. Mas, tem que ter numa base diária o registro ali para eu manter as coisas saindo para você. Então, eu sei. Opa, tem coisa para ser feita aqui que eu não fiz. Eu tenho que fazer. Então, tem esse pedaço. Outra coisa que também tem é a parte de educação. Que eu estou atualizando ainda. Vai entrar aí a parte de línguas. Que eu estudo. No caso, chinês, por enquanto. Mas, atualmente, tem os livros que eu estou lendo. Então, se eu terminei, por exemplo, de ler um livro hoje. Ou se eu li mais 50 páginas desse livro hoje. Eu consigo botar aqui. Ah, estou na página 227 desse livro. E aí, ele já vai atualizar. Ah, você já leu 70% desse livro. E ele vai mostrando ali no dashboard. É algo que faz sentido para mim. E, na outra coluna, eu tenho a minha review diária. Que são as coisas que eu tenho que revisar diariamente. É uma lista de coisas que eu tenho que fazer no final do dia. Eu só vou para essa lista no final do dia. Ou durante o dia eu acabo vendo e faço alguma coisa. Mas, basicamente, é uma lista de tarefas. Quando eu sento para dizer. Opa, estou encerrando esse dia. E vou ir para o próximo. Eu tenho que revisar os meus hábitos. Já marquei todos os hábitos que eu fiz hoje. Para ver se eu cumpri a minha metazinha lá. Não marco. Ah, o meu diário nutricional. Já marquei aqui o que é que eu comi direitinho. Não. Se não for, eu marco. Já fiz o meu acompanhamento financeiro. Registrei as entradas e saídas que teve hoje. É para eu lembrar de preencher todas as coisas. Basicamente, é um checklist do dia. Isso é o que você tem que fazer aqui para encerrar esse dia. E estar pronto para o próximo. E aí embaixo eu vou ter os hábitos para eu marcar. E um calendáriozinho que eu vou explicar para vocês antes de encerrar esse vídeo. Esse calendáriozinho está no meu dashboard de social. Que é, basicamente, onde eu guardo comentários e mensagens bonitinhas que vocês me mandam. Tem gente que me manda comentários muito legais aqui no YouTube. Que me manda mensagens no Instagram. Dizendo como meus templates ajudaram. Como a pessoa está usando. Quanto elas gostaram. Agradecendo. E eu acho isso muito bacana. Isso é muito legal. E tem dias que você se sente meio mal. Que você sente por que eu estou fazendo isso. Tem dias ruins na nossa vida. Vamos assumir. Tem dias ruins. E aí o que eu faço é olhar esses comentários. Porque eu acho isso muito legal. Então, isso é um negócio que eu mantenho acompanhamento também. Então, eu tenho esse calendário para isso. Então, se eu receber uma mensagenzinha. Eu sei que no meu dashboard diário. Eu tenho direto lá esse calendário. Se eu clicar e fazer o upload do print dessa mensagem. Que a pessoa me mandou. E eu vou ter essa base de dados. Para quando eu quiser. Eu volto e... Ah, poxa que legal. A pessoa disse isso. Não vou parar de gravar vídeo. Porque, olha só. Eu ajudei essa pessoa. E eu me senti muito bem em ajudar ela. Valeu a pena. Então, eu tenho esse dashboard por isso. E é isso. É essa minha revisão diária. Parece muita coisa. Mas não é. Porque as tarefas é o que eu planejei para fazer no dia. Então, eu vou fazê-las durante o dia. Aqui no final. É só o que eu tenho que fazer para finalizar o dia. Então, é marcar as tarefas que eu fiz. Marcar se eu gravei algum conteúdo. Para deixar aquele parte do conteúdo atualizado. Botar o fluxo financeiro. Se eu gastei ou recebi alguma coisa. Marcar os meus hábitos. E, eventualmente, botar um desses itens aí. Se eu recebi um comentário legal. Coisa do tipo. Que eu quero botar nesse dashboard. É isso. Eu, geralmente, fecho essa revisão diária em cinco minutos. Facilmente. Facilmente. Tá? Tem dias que leva mais tempo. Tem dias que leva um pouco mais de tempo. Porque eu quero ajustar coisas que estão ali. Então, eu botei planejado para eu gravar para vocês um certo conteúdo. Não deu para eu gravar. Quero ajustar as datas desses conteúdos. Eu acabo fazendo ali na hora. Se eu estiver com disposição. Se eu estiver com aqueles tempinhos. Eu sempre reservo 15 minutos para fazer isso. Porque é mais do que o suficiente. Como eu falei. Em cinco, eu fecho essa revisão diária. E aí, terminei de preencher tudo isso. Eu sei que eu finalizei ali o dia. Mesmo se eu não tiver preenchido tudo. Mesmo se eu não tiver, por exemplo. A caminhada os 10 mil passos. Que eu proponho a caminhar. Que é a minha base. Para dizer que eu me mantenho ativa durante o dia. Mesmo assim, eu preenchi todos os outros. E eu sei. Ou eu não consegui fazer isso e isso. Então, já fico com isso em mente. Para no outro dia. Trabalhar em alternativas para cumprir isso. É também uma ferramenta de mindfulness. Ou seja, eu tenho ali a consciência completa. De como foi o meu dia. Do que é importante. Se deu certo. Se não deu certo. E se eu ver que não deu certo. Ou seja, não marquei quase nenhum dos meus hábitos. Por quê? O que é que houve hoje? O que é que aconteceu? E aí, no Obsidian, eu tenho a minha anotação diária. Em que eu reflito sobre isso. Eu escrevo. E aí, acaba que um bocado desses 15 minutos que eu coloquei. Não é nem preenchendo as coisas aqui. É eu refletindo mesmo. Olha, eu não saí para caminhar hoje. Porque eu não estava me sentindo muito bem. Trabalhei bastante. Cheguei cansada. Resolvi me dar esse dia de folga e tal. Ou se não, eu estava com preguiça. Simplesmente não fui. Me senti muito mal depois. Eu deveria ter ido. Esse horário não está muito bom para mim. Porque eu estou saindo do trabalho agora a tal hora. E aí, eu chego cansada. E não tenho vontade de ir. Talvez eu mude o horário. E eu começo a refletir sobre por que eu estou naquela situação. Tá? Além de falar sobre o meu dia. De botar memórias ali. Que eu vou gostar de voltar e acessar de novo. E ver. Nossa, que legal que isso aconteceu. Que bacana. Eu gostei muito de ter feito isso. Eu quero lembrar disso. Tá? Então, é assim que funciona o meu planejamento diário. Tá? E aí, o planejamento diário é só isso. Ele é uma manutenção. É para me manter seguindo. Tem que ser curtinho. Tem que ser rápido. Para eu continuar fazendo. O que é que demora um pouco mais? O semanal. Eu vou fazer vídeo do semanal para vocês verem depois. Vocês vão perceber. O mensal demora um pouco mais. Porque eu tenho mais coisas para planejar. Um mês inteiro. Uma semana inteira. E aí, eu tenho que trabalhar com o projeto daquele mês. Então, se eu quiser lançar um template novo. Não é simplesmente fazer o template e lançar. Eu tenho que fazer o template. Eu tenho que criar o link de compartilhamento do template. Eu tenho que criar uma página para vocês conseguirem acessar e baixar lá. Eu tenho que colocar esse template disponível. Para vocês poderem me contactar. Se der algum problema. Que tem gente que me contacta. Porque, às vezes, o sistema funciona para um monte de gente. Mas, não funciona para algumas que não recebem o e-mail. Ou vai para o spam. Ou você perde no spam. Enfim. E aí, eu tenho que deixar isso pronto. Para, se acontecer, a pessoa entrar em contato comigo. E eu poder ajudar e mandar o template para ela depois. Quando ela precisar. Então, tem um processo. Então, cada um demora um pouquinho mais. O diário. São cinco minutos. Mais esse tempo extra. Esses mais cinco ou dez. Ou extras minutos. Que acabam fechando uns quinze. Em que eu quero parar e refletir sobre o meu dia. E, às vezes, eu nem paro e reflito tanto sobre o meu dia. Eu só boto uma linha lá. O dia foi assim, assim, assado. E eu fiz isso. E cumpri ou não cumpri o que eu queria cumprir. Porque você realmente está cansado. E não tem problema nenhum com isso. Entendeu? É só algo que eu gosto de fazer. Quando eu sinto que eu preciso resolver isso. Por que eu não consegui cumprir isso? Aí, eu faço esse processo extra. Mas, em cinco minutos, eu marco as coisas todas ali. E vejo o que é que deu certo. O que é que não deu certo. E já fico em mente. Posso fazer isso diferente para dar certo no dia seguinte. Tá. Espero que vocês tenham curtido. Diga isso se ficou alguma dúvida. Porque o processo de planejamento e organização diária, semanal, mensal, de cada pessoa. Ele vai variar com as suas necessidades. Vocês podem pegar todas as inspirações que vocês quiserem de mim. Façam isso. Eu peguei a inspiração de outras pessoas. Até chegar nesse formato que é o meu. Eu tive formatos extremamente diferentes desse que eu tenho agora. Porque eu estava testando e vendo como as coisas funcionavam. Então, se vocês tiverem dúvida de como alguma coisa específica funciona que eu não deixei claro. De como vocês podem implementar isso na sua vida. Ou vocês têm uma situação específica e querem discutir sobre isso. Podem comentar aqui embaixo. Se não se sentirem confortáveis de comentar aqui embaixo. Vão lá no Instagram e falem comigo por mensagem. Que aí, sempre que eu entro, eu respondo todo mundo que me fala lá. Eu consigo dar conta das mensagens. Mas pode ser que demore um pouquinho, porque eu tento não me manter tanto nas redes sociais. Que não é tão produtivo. Mas, quando eu entro, eu respondo você lá. Não se preocupe. Uma hora vai chegar a minha mensagem para você. Vai chegar. E até mais rápido do que você imagina. Eu espero que vocês tenham curtido o vídeo. Deixem o like, porque me ajuda a continuar trazendo os vídeos para vocês. E comentem aqui embaixo o que vocês acharam do vídeo. Mesmo se vocês não quiserem fazer nenhuma pergunta. Porque isso também me ajuda bastante. Vejo vocês no próximo vídeo. E até lá, mantenha-se criativas.